O plano de assunto agora, 6 horas e 39 minutos, um clarão no céu chamou a atenção de muitas pessoas na noite desta segunda-feira. É o foguete que foi lançado na China, que pode ser avistado por aqui. Alguns telespectadores registraram. O clarão foi visto em Akidaban. Os moradores registraram com o celular. Ninguém entendia o que estava acontecendo. É o farol mesmo que abre assim, um pouquinho, como aquele laser, né? A luminosidade foi vista também no município de Capela. Em Ubaúba, quem viu, se assustou. Ali é o meteorista, está sendo na terra do fogo de vocês. Está sendo? Está sendo? Aí vem chama, meu filho. Rapaz, o que é do senhor? Os moradores de estância também registraram o fenômeno. Está lindo, assim estranho. A suposta estrela luminosa também foi gravada pelo telespectador Juliano Góes, em Tobias Barreto. Estou curioso aqui para saber o que é isso. E está subindo, ela já passou das estrelas, está chegando próximo à Lua já. Telespectadores curiosos, hein? E o clarão é nada mais, nada menos que o foguete Longa Marcha 5, lançado na China para colher rochas na Lua. É a primeira operação em mais de 40 anos. Segundo o astrônomo da CCTEC, Augusto César, o foguete foi lançado a 28 mil quilômetros por hora. E aí E aí E aí E aí